Galera, então, eu acabei de comer um docinho aqui, um doce maracujá, de vários sabores, tudo topa nota do milho, galera. Você sabe qual você vai querer, tão bom que é. Então vamos pra mais uma piada aqui agora. Vai lá, vai lá, vai lá. O rapaz chegou num... o senhor chegou num rio, né, com uma boiada, e tinha um molequinho assim, né. Aí ele foi e perguntou o moleque, e aí, nesse rio aí, meus boios afunfusam nesse rio aí, errado? Aí o moleque foi e falou assim, ah, o meu pai atravessa com a criação dele, com água no peito. Aí beleza, né, eu tô com uma boiada pra dentro do rio, aí o boi afundou tudo, morreu tudo. Aí ele transizou do outro lado, seu nazareto, seu moleque, você é louco. Minha boiada morreu, morreu tudo nesse rio, você falou que não afundava. Aí, mas peraí, qual é a criação que o seu pai cria, que atravessa aí com água no peito? Aí ele foi e respondeu, meu pai, meu pai cria pato. Boa, 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 boa.